Olá Cristina, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. É um prazer estar aqui consigo. Olha, o consigo não gosto de nada. E na minha casa é sempre bem-vindo. Toda a gente que vier por bem, eu adoro receber. Principalmente gente da TVI. Nós estamos a reviver os anos todos da TVI, que faz 25 anos este ano. E a Cristina é sem dúvida uma cara que faz parte desta história, desta ação. Depois deste programa, acredito que nada será igual na sua vida. Vamos aqui soltar risos. Às vezes já sabem, já me conhecem. Uma lágrima. Enfim, tocar corações. O último foi o Caras Lindas mesmo só. Foi o Eduardo Mís que disse, como é que vamos ao programa? E ele, Caras Lindas, está feito, Caras Lindas. E foi, deu muito prazer fazer, as tardes de sábado e domingo, em direto, no contacto com o público. E sempre a resolver causas. E foi muito agradável. E tenho muitas saudades desse programa. A vida é mais fácil com amigos. Como bem, o nosso primeiro desejo realizou-se. Estou cheia de amigos neste estúdio. Esse programa, o Amigos para Sempre, foi, de facto, uma pedrada no charco. Correu muito bem. Eu lembro-me de estar de férias no Algarve. E todos os jornalistas queriam falar comigo. Porque se eu tinha a noção das audiências, o Amigos para Sempre foi uma luta. O lutar para que acreditassem naquele meu objetivo, naquele meu ideal. Lembra-se do primeiro dia, do primeiro Amigos para Sempre, o que é que lhe passava pela cabeça? Boa noite. É comigo, Cristina Caras Lindas, que vão ficar às terças-feiras para o novo programa Amigos para Sempre. Quando eu gravei o primeiro Amigos para Sempre, estava com um fato de calça-casaco, um estilo homem muito bonito. E não me esqueço. Tenho fotos disso. E não era para ser eu a apresentar. Tinham dúvidas, se eu cresci da Caras Lindas, poderia... Eu que trazia nove anos de televisão do Canadá, mas tinham dúvidas. Vamos fazer uma gravação, um live on tape. Se correr bem, muito bem. Se não correr bem, vamos ver quem é que apresenta. O live on tape foi o primeiro programa. Foi para o ar. Eles não tocaram uma linha. Foi para o ar, líder de audiências nessa noite. Qual é que foi o maior desafio de todos? O maior desafio de todos foi a primeira grande... A primeira vez que eu apareço na TVI. A apresentar a grande noite do Fábio, direto, desde as sete da noite até às dez da manhã. A palavra que hoje tenho para definir a TVI na minha vida é uma grande paixão. Foi. Muito obrigada, Cristina. A Cristina faz parte dos 25 anos da TVI e é um prazer ter conversado consigo. Eu é que tive a sorte de ser contigo esta entrevista. Que és maravilhosa. Obrigada. 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 Obrigado.